No Nordeste Mineiro, um homem foi preso, suspeito de agredir a própria filha com golpes de facão. Quê? Esse caso aconteceu na cidade de Jequitinhonha. Quem vai contar pra gente esse absurdo aqui? É o fanta... Fantone, Fantone? Muito bem, Nicometos. A polícia militar agiu rapidamente, conseguiu localizar o suspeito, dar voz de prisão, levá-lo para a delegacia, prender dois facões. Mas olha o tamanho do facão, hein, Nicometos? Lâmina de 60 centímetros e com detalhe. Ao perguntar para o suspeito se ele havia agredido a própria filha dentro de casa, ele confirmou. Ele confirmou, ele assumiu, ele contou que estava num contato com a filha dele, numa discussão que ela teria tentado agredi-lo com um facão. E ele, em defesa ou em resposta, deu os golpes que atingiram a filha. Aí a polícia foi, então, no hospital para saber a outra versão, o outro lado dessa história. E aí a jovem disse o seguinte, a vítima disse o seguinte, que há alguns dias o pai vinha tendo um comportamento estranho com ela e fazendo alguns pedidos estranhos. Como, por exemplo, ir numa das noites anteriores a esse fato, ele teria ido quatro vezes até o quarto dela. Que ele teria feito pedidos a ela. Não sei se a gente pode falar aqui, mas ele pediu beijos e fez outros pedidos, aquela coisa. Então, aí ela foi conversar com o pai. Chamaram a atenção, entraram no acordo, para parar com... E aí, houve a discussão e ele, armado com o facão, deu os golpes. Ela conseguiu escapar. Os parentes entraram rapidamente, interviram na situação, separaram aquela briga. O pai saiu do local, mas a polícia conseguiu encontrá-lo. Ele comete. Difícil, hein? É, Fantônia, eu fico aqui sem saber o que pronunciar, para ser bem sincero para vocês. É, eu vejo ali o Lamonnier com a cara triste, o Nick também. Eu sei da sua angústia ao passar essa notícia para a gente. Vitor Cui, papai da Larinha, deve estar aí também revoltado. Mas tem solução não, moço. A gente fica querendo falar um tanto de coisa, mas não dá. Vem bebendo, como é que aguenta uma notícia dessa? Bença, pai, faca ousada para lá. O pai... Esquece que a filha é filha e já vai levar para o outro lado. Eu sou pai de três meninas. É, gente, a gente não sabe onde vai parar essa falta de respeito não, tá, Fantônia? É, a gente não sabe onde vai parar isso. Desculpa a minha audiência aqui, né? Desculpa, Fantônia. Eu não quero comentar, não, Fantônia. Senão eu vou aborrecer, vou falar o que não deve. Me abstenha disso. Desculpa, equipe. Não quero comentar isso, não. Não quero上isir, não quero. Obrigado.